Deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aí você vai clicar em cima do sininho e vai aparecer a opção todas. Quando aparecer a opção todas, você vai clicar em cima para toda vez que a gente postar um vídeo aqui no canal, você está bem informado aí do outro lado da telinha, tá bom? Queria agradecer o carinho aqui da galera que segue o canal. Todo mundo que segue o canal aí já está seguindo o canal, tá bom? Obrigado pelo carinho. A gente que faz o canal da Axi JP, a gente agradece o carinho da galera por onde a gente chega, tá bom? Bom, gente, um abraço para todos, uma ótima semana para todos, tá bom? E estamos por aqui, fazendo aqui o melhor do futebol amador do Baixo de Parnaíba, tá? Olha, gente, no último domingo, né, no último domingo aconteceu a final do Campeonato de Veteranos na localidade São João, município de Joaquim Pires, né? Onde tivemos por lá, nossa equipe, teve eu, Fábio Sátiro, o Breno, divulgações, Janilson Santos, como sempre, fazendo aquela narração maravilhosa. E tivemos por lá, fazendo a cobertura, né, da grande final lá do meu amigo Tapio, agradecer o carinho do meu amigo Tapio, tá bom? E a final foi entre Red Bull Bragantino do Maranhão, treinador júnior, com poucos jogadores, alguns desfalques, né? E canto feio mesmo, canto feio do Leandro, do Ailton, né, do Ailton, do goleirão Chaga, do goleirão de Nael, e onde a equipe do canto feio foi melhor do que a equipe do Red Bull e venceu a equipe do Red Bull Bragantino pelo placar de 4x3, 4 pro canto feio e 3 pro Red Bull Bragantino. Com esse resultado, o canto feio se tornou campeão 2024 do Campeonato de Veteranos da localidade São João, é, canto feio, treinador misé, né, rapaz? Márcio Miz, conhecido como Mizema, dá um abraço aí, meu amigo Mulato, também tava no comando lá do time, e não deu outra, né, o time do canto feio lá ganhou pelo placar de 4x3, venceu a equipe do Red Bull Bragantino, né? Na final teve lá Mariano Pereira, secretário de esporte de Chico, fazendo toda a premiação pra galera, e foi uma festa bonita, queria agradecer meu amigo Tapio pelo carinho da recepção com a nossa equipe, só tenho a agradecer a gente que faz a equipe aqui de Narração da Cidade do Aquipeiras, a gente agradece, tá bom, Tapio? Obrigado pelo carinho, sua mãe, toda a sua família, foi bom demais ter participado dessa festa aí junto com você, e dizer que no próximo ano, se Deus quiser, vai estar todo mundo junto e misturado mais uma vez, pra fazer mais uma cobertura aí na localidade São João, né, município de Joaquim, Pires, no Piauí, obrigado mesmo, Tapio, tamo junto, obrigado pelo carinho, vocês aí do São João, nós que fazemos aí a nossa crônica esportiva, nós que agradecemos o carinho de vocês, tá bom, obrigado mesmo, e parabéns aí pro Canto Feio, campeão 2024, e a equipe do Red Bull Bragantino, pelo vice-campeão, mas faz parte, né, derrotas, faz parte da vida, né, então, próximo ano aí, quem sabe, Red Bull não se consagre campeão aí na localidade de São João, mas dessa vez não deu não, foi melhor a equipe do Canto Feio e bateu a equipe do São João, do Red Bull Bragantino, pelo placar de 4x3, foi um jogão pegado, disputado, mas não deu pro Red Bull Bragantino, então, parabéns pras duas equipes que fizeram um espetáculo na grande final 2024. Olha aí, meu povo, seguindo o vídeo desta semana, falar um pouquinho aqui do campeonato do tamboril, tá bom, tá, que está chegando em sua reta final, já conhecemos aí os dois finalistas, mas pra chegar na fase ali de final, né, ou na última sexta-feira, dia 5 do 7, tivemos um jogão entre Atlético Tamboriense e a equipe do Vila Real, e no tempo normal, Atlético Tamboriense 3, Vila Real, da Vila Pé do Morro 3, e nas cobranças de pênaltis, o Atlético Tamboriense foi melhor do que a Vila Real, e venceu pelo placar de 3x2, viu, 3 pra equipe do Tamboril e 2 pra equipe do Vila Real. Com esse resultado, o Atlético Tamboriense classificado pra final, que vai acontecer nesse sabadão agora, viu, é não, domingo, perdão, domingo, dia 14, final domingo, dia 14 do 7, às 4 horas da tarde, tem Atlético Tamboriense vermelhinho, vermelhinho, futebol clube, olha que final, meu amigo, que final, o Atlético Tamboriense que tem recheados, tem os craquisman, tem Helga, tem Paulinho, um bom time, mas a vermelhinha vem com o paredão de Júnior Amorim, no gol, o Daniel, o Tcheco no gol também, uma boa equipe, tem jogadores lá da região do Muricílios Portelas, tem o Som, tem o Toton, rapaz, que time, esse time do João Paulo, bora tá de olho nele aí no próximo domingão, dia 14, às 4 horas da tarde, lá na localidade Tamboril, é lá na Arena Tamboril, lá no meu amigo Tonho Fogo, fechando mais um campeonato aí, 2024, viu, é, apoio, prefeito de Aníbal Bezer, Secretaria de Esportes e Lazer, da cidade de Guaquim Pires, nós vamos estar por lá, se Deus quiser, fazendo aquela transmissão bacana, aguardo você lá, tá bom, torcedor, amante do futebol do Mago de Parnaíba, aqui da cidade de Guaquim Pires, é nesse domingão agora, dia 14, às 4 horas da tarde, lá na localidade Tamboril, Atlético Tamboriense, Vermelhinha Futebol Clube, saber quem é o grande campeão 2024, lá no Tamboril, valeu, um abraço. Valeu, meu povo, mais um campeonato que também chega, esse final desse exame é o campeonato da localidade Contendas, tá bom? É, campeonato da Contendas vai acontecer nesse sabadão a grande final, tá bom? Olha, e o campeonato da localidade Contendas foi decidido no último domingo, o último finalista, né, onde a equipe do Marajá dos Almeiras e a nova era do treinador Mardem, companhia, entraram em campo lá na Arena Antônio Paulo, e a equipe do Mardem não tomou conhecimento lá da equipe do Marajá dos Almeiras, venceu pelo placar de 1 a 0, placarzinho magro, mas que fez a diferença no finalzinho, né, nova era 1, Marajá dos Almeiras 0, com esse resultado, nova era classificada para a final. Já estava lá os Landras, que tinham batido o time da casa, o Contendas Futebol Clube, e agora a grande final é nesse sabadão agora, viu? Te convido, você aí do interior, da zona rural, aí da região do Longar, para acompanhar a grande final, você que segue o nosso canal, tá bom? Sabadão, a partir das 4h30 da tarde, Arena Antônio Paulo, tem Nova Era e Guarita Futebol Clube da cidade de Joaquim Pires, do treinador do Dé, viu? do goleirão Júnior, Júnior Torres, do Eric, Eric Johnson, o grande zagueiro, bom time, esse time aqui do Guarita Futebol Clube, a gente vai observar de pertinho se esse ano dá certo, né, do Dé? Esperamos que possa dar certo, mas o meu amigo Mardem está preparando uma equipe forte, ver se Nova Era vem muito forte esse ano aí, e já na sua final, e vai encarar o Guarita Futebol Clube, é nesse sabadão, viu, gente? Nesse sabadão agora, é lá no meu amigo Antônio Paulo, ver a organização Antônio Paulo e Ana Luís, apoio Sansão, o grande Sansão, o prefeito de Aníbal Bezerra, secretário de esporte da cidade de Joaquim Pires, apoio no total futebol, dando um aval total do prefeito de Aníbal Bezerra, né? Então tá aí, ó, sabadão, dia 13, às 4h30 da tarde, tem Nova Era do treinador Mardem Companhia e Guarita Futebol Clube, te vejo lá, nós estamos lá, se Deus quiser, valeu! Olha, gente, mais um campeonato também que segue aqui no município de Joaquim Pires, é o campeonato de veteranos da localidade, ó, da localidade Vila da Paz, tá bom? Olha, na Vila da Paz, quinta-feira, dia 4, já tivemos Tiradentes e Barro Vermelho, e na última quinta-feira, né, no dia 4 de julho, tivemos Tiradentes 4, Barro Vermelho 2, foi um jogo truncado, o treinador Itamar truncou o jogo lá para o Tiradentes, mas o Tiradentes foi melhor e venceu o jogo pelo placar de 4x2, né? 4x4x4x2 para o Barro Vermelho. Aí no sábado nós tivemos Vermelhinha 5 e Borussia Master de Magalhães de Almeida 0, com esse resultado também, Vermelhinha classificada aí no campeonato de veteranos da Vila da Paz, embaixando com o Ralinho, tá bom? Lá na Arena Vila da Paz, a Arena Cajueiro, rapaz, lá no Bar Cajueiro, né? É, e a Vermelhinha 5, Borussia Master 0. Aí eu te convido para mais uma rodada dupla, que vai ser nesse sabadão agora, dia 13, tá bom? A partir das 3h45, olha, vai ter Red Bull do treinador Júnior, querendo chegar mais uma final, mas vai ter que encarar um Baixão, viu? Baixão Futebol Clube do treinador Antônio José, viu? Red Bull, Bragantino de Magalhães de Almeida e Baixão. E depois, às 4h45, tem Canto Feio, viu? Ah, Mulatão e Esmizé, mais uma vez, e Bairro Ferreirão. Tudo no sábado, não tem rodada nesse domingo, tá? Vai ter rodada aí no sábado, só no sábado. É, nesse dia 13, rodada dupla pelo Campeonato de Veteranos da localidade Vila da Paz, Arena Cajueiro, tá bom? Tem Red Bull, Bragantino e Baixão, e depois tem Canto Feio e Barro Vermelho, tá? Tudo isso vai ser no sábado, no próximo dia 13, às 4h30 da tarde. Valeu, obrigado, meu amigo Jordão. A organização é do seu João Fernandes, apoio o Prefeito de Gênes Valbezerra, Secretaria de Esporte e Lazer. Gente, continuando aqui, falando aqui dos campeonatos do município de Joaquim Pires, vamos falar do campeonato da Vila Pé do Morro, tá bom? Lá no meu amigo Ismael, mandar um abraço aí para o Ismael, lá na Vila Pé do Morro, tá bom? Olha, porque no último sábado tivemos aí Vila Palmeira e Manchester City, do Sítio do Alegre, tá bom? Foi aqui que foi um clássico esperantinense, viu? O Sítio do Alegre e Vila Palmeira, município ali de Esperantina. E o time do Manchester City, rapaz, bateu Vila Palmeira, claro que é o professor nego, né, que comenta a Vila Palmeira lá. E o Manchester City do Sítio do Alegre bateu a Vila Palmeira pelo placar de 5x4, viu? 5 para Manchester City e 4 para Vila Palmeira, com esse resultado Manchester City classificado aí para a semifinal, tá aí? E sabe quando é que vai rolar esse semifinal? Agora, ó, dia 12 do 7, a gente vai conhecer os dois finalistas lá do campeonato da Vila Pé do Morro, Arena Vila Pé do Morro, vai ter, ó, Arena Vila Real, perdão, vai ter, ó, primeira semifinal, ó, vai ser no sabadão, viu? Vai ter, ó, Chapada do Lagedo e Mato Feio, e depois vai ter Manchester City e Alto Bonito, meu amigo, é lá na região do Longar, Vila Pé do Morro, viu? Grande semifinal aí, ó, Chapada do Lagedo versus Mato Feio, e depois tem Manchester City e Alto Bonito, é sexta-feira Longazão em peso lá na Vila Pé do Morro, Vila Real, Arena Vila Real, para acompanhar as duas semifinal, tá bom? Uma começa às 3h45 e a outra começa às 4h45, tá aí, convite feito, convite aceito, Garela Boa de Longazão em peso, para acompanhar as duas semifinales, que a gente vai conhecer os dois, finalista lá da localidade Pé do Morro, Vila Pé do Morro, Arena Vila Real, valeu, Ismael, mais um campeonato aí, apoio do vereador Sansão, tem o apoio do prefeito Janival Bezei, também secretaria de esporte lá na região do Longar, rapaz, é muito campeonato na região do Longar, viu? Que bom, maravilha, então tá aí, ó, dia 12, Chapada do Lajeiro de Mata Feio e Manchester City e Alto Bonito, valeu! Gente, outro campeonato também que segue no nosso município aqui, já começou, começou muito bem, foi no último sábado, tá bom? Ó, o terceiro campeonato masculino de futebol de areia da Arena, Luiz Meirelli no Massape, tá bom? A organização Bernardo, tivemos a abertura aí, tivemos um jogão na grande abertura, viu? Olha, dois jogos, letrizante, o primeiro jogo foi Aldax e JP e a equipe do Real Pires, né? Real Pires que tinha Cout, tinha Lelô, tinha também Ismael, Tinha o goleirão Jura, né? Do Real Pires, mas não deu pro Real Pires não, viu? Real Pires com muito reforço, Cureba da cidade de Luzilândia, muito reforço mesmo, mas não deu pro Real Pires, então Aldax, um com a base, uma base só, viu? É, o Leão Júnior Amorim mais uma vez representando, Daniel Cambut, jogou muito, foi ele que foi o autor do gol e venceu a equipe do Real Pires pelo placar de 1x0. Com esse placar, o Aldax e JP classificado aí pra segunda fase, né? Real Pires dá adeus à competição. E o segundo jogo da noite foi entre Barro Vermelho e a equipe do Boca Juniors do Presidente da ANES, onde o Boca Juniors tinha Elke, tinha Rafinha, multicampeão pelo Atlético-Citeriense, Estrelinha, Professor Matheus, Sávio, Sávio, jogou muita bola, onde a equipe do Barro Vermelho tinha Rafael Gaga, tinha Bismarck, tinha Igor, tinha Denilson, tinha o paredão João Vitor, e era o paredão também do Boca Juniors, era o tcheco, viu, Daniel Tcheco. Aí não, foi um jogo, viu, pegado, disputado, porque o Boca Juniors abriu 2x0, uma assistência do Elke pra o Estrelinha, e o Elke foi lá e fez o dele, fazendo um 2x0. Na segunda etapa, João Vitor fez um 2x1, e na terceira etapa, o Edenilson de longe, de longe, de distância, chutou, e o goleirão tcheco não pôde fazer nada, fazendo 2x2. Nas cobranças de pênaltis, a equipe do Boca Juniors foi melhor, o Igor, rapaz, o Igor, o atacante lá do Barro Vermelho, perdeu o pênalti, e não deu pro João Vitor fazer defesa nenhuma, porque os caras estavam inspirados nas cobranças, então, 3x2 pra equipe lá, a equipe do Boca Juniors que segue pra segunda fase, né, então tá aí, ó, a segunda fase, Boca Juniors, e a equipe do Aldax e JP, tá bom? Barro Vermelho e Real Pires, então, ó, Deus, parabéns pro treinador Itamar e seu auxiliar. O Leandrão, não deu? O Leandrão não jogou não, né, mas tava lá participando, lá, juntamente com o Itamar, dando os pitágoras, dando as opiniões ali, deu tudo certo, mas nos pênaltis, a pênalti ela alteria, ninguém sabe quem é que ganha, e no finalzinho o Boca Juniors bateu a equipe do Barro Vermelho, pelo placar de 3x2, se classificando pra segunda fase. E nesse domingão agora, a partir das 5h30 da tarde, tem rodada, rodada dupla, viu? Ó, tem Rede Mills do Presidente Lima, bora ver se agora vai, né, Lima? E Nova Esperança do bairro Ferreirão. Ó, e depois vai ter Landras Futebol Clube e a equipe do Falcões, Falcões, valendo vaga, mais duas vagas aí pra ir semifinal, né? Então tá aí, última rodada, viu? Vai ter Red Mills versus Nova Esperança, às 5h30, e depois, em seguida, tem Landras Futebol Clube e Falcões, é Domingão, quadra, arena, quadra de areia, Luiz Meirelli, organização, é Bernardo, apoio, Prefeitura Municipal de Joaquim Pires, Secretaria de Esporte, Lazer e Liga Desportiva da Cidade de Joaquim Pires. Então tá aí, rodada nesse domingão agora, a partir das 5h30 da tarde, lá na Arena Luiz Meirelli, valeu! Olha aí, meu povo, seguindo o vídeo desta semana, a gente sai um pouquinho, né, é, a gente sai um pouquinho agora da cidade de Joaquim Pires, bora embarcar lá na cidade de Esperantina, tá bom? Olha porque no último sábado, dia 6, aconteceu a final do tradicional campeonato da Arena Sapucaia, em Jacaré da Vermelha, tá bom? Um abraço, meu amigo Raimundo Candeira e família, viu? Obrigado pelo carinho, mais uma parceria, foi bom demais, mas chegou ao final, né? O campeonato foi decidido no último sábado, campeonato pegado, disputado, foi do começo ao fim, e na grande final não poderia ser diferente, e a equipe dos boleiros, desde a final, que eu vi a equipe dos boleiros jogando lá no tamboril, perdeu para a Chapada Lajeiro, mas mesmo assim, foi uma equipe guerreira, guerreira, eu falei, essa equipe vai dar trabalho esse ano, e não foi diferente, ó, lá na localidade, Jacaré da Vermelha, bateu a Arena Vila Tinguis, pelo placar de 3x1, no último sábado, viu? Na grande final, 3x1 para a equipe dos boleiros, final foi decidido entre boleiros e Vila Tinguis, e os boleiros foram campeões, vencendo a equipe da Vila Tinguis, pelo placar de 3x1, 3 para os boleiros e 1 para a Vila Tinguis, teve a transmissão do canal Frank Caldas Japão, ao vivo, teve também a cobertura do canal Aldax e JP, tá bom? A gente agradece o carinho do meu amigo Raimundo Candeira, e família lá na região do Jacaré da Vermelha, tá bom, Raimundo? Obrigado pelo carinho, estamos sempre por aqui, tá bom? Fazendo uma parceria com vocês aí da cidade de Esperantina, contando com a participação de vocês, tá bom? Obrigado sempre o apoio, o carinho que a gente recebe aqui no canal Aldax e JP, a gente agradece o carinho de vocês, tá bom? Estamos aí para somar muito mais ainda, esperamos 2025, todo mundo com saúde, paz, para brincar mais um ano aí na Arena Sapucaia, né? Meu amigo, foi bonito, foi bom demais, mas saiu campeão, né? Então chegou o final, Boleiros 3, Vila Tinguis 1, com esse resultado, Boleiros Campeão 2024, campeão lá na Arena Sapucaia, em Jacaré da Vermelha, valeu Raimundo, parabéns para toda a galera que organizou, mais um campeonato na Arena Sapucaia, então, Boleiros 3, Vila Tinguis 1, Boleiros Campeão 2024, parabéns para a equipe dos Boleiros, tá bom? Valeu Raimundo, próximo ano, todo mundo junto e misturado, lá na Arena Sapucaia, em Jacaré da Vermelha, valeu Raimundo, Cadeira, obrigado, meu amigo João Cadeira, toda a galera aí de Jacaré da Vermelha, que acompanha o canal Aldax e JP, próximo ano, junto e misturado, mais uma vez, valeu! Olha gente, continuando aqui no município de Esperantina, porque aqui está chegando a hora, está chegando a hora, está chegando a hora, é dia 17 de agosto, às 3 horas e 45 minutos, o tradicional campeonato da localidade Arame, dia 17 de agosto, anota aí, o primeiro jogo vai ser Atec e Vila Taboca, é Atec e Vila Taboca, e vai ter também, olha, vai ter Amigos do Bonfim e Amigos do Avenida Futebol Clube, vai ter Amigos do Bonfim e Unidos do Avenida, da Avenida, vai ser rodada dupla, claro, vai ser um 17 de agosto, anota aí, dia 17 de agosto, às 3 horas e 45 minutos, a grande abertura do tradicional campeonato da Arena Carnaubal, em Alame, município de Esperantina, mandar um abraço aí para o meu amigo Tiago, Tiagão, bom, rapaz, obrigado pelo carinho, o carinho que vocês têm aí pelo nosso trabalho aqui, a gente só tem a agradecer o carinho de vocês aí, lá na município de Esperantina, valeu, Tiago, obrigado, mais para frente a gente vai focar aqui no campeonato do meu amigo Tiago, está chegando também o campeonato da Arena Capitão de Campos, é no próximo dia 27, tá bom, vai ter no dia 27 de julho, a grande abertura do campeonato lá do meu amigo Rafael Lira, já te convido, às 3 horas e 45 minutos, tem Jacaré e Ginga, e depois tem Vila Buriti e Arsenal, fazendo a grande abertura, é dia 27 de julho, Arena Capitão de Campos, Boa Vista dos Cariocas, só campeonato bom chegando, campeonato da Copa Caju, na Vila Palmeira também, município de Esperantina, Professor Nego, aí tem muita competição boa, gente, para a gente acompanhar aqui no Aldaxi, no canal Aldaxi JP, valeu, obrigado pelo carinho de vocês aí no município de Esperantina, obrigado mesmo a gente que faz o canal Aldaxi JP, a gente só tem a agradecer o carinho de vocês, tá bom, valeu Raimundo, parabéns, e dizer, feliz por mais uma parceria aqui no canal Aldaxi JP, e no próximo ano está todo mundo junto, misturado. Olha gente, seguindo o vídeo desta semana, a gente embarca agora lá na cidade de Batalha, manda um abraço aí para o meu amigo Del, é, Arena, Arena Carnaúbas, né, 2024, Cacimbas, entrada de Cacimbas, né, isso, manda um abraço aí para o meu amigo Del, e toda a galera que está organizando aí mais um campeonato lá na Arena Carnaúbas, e começou, né, começou no último domingo, o resultado de domingo, do dia 7 de julho, Chapada do Lajeiro, representando a cidade de Batalha, como sempre, 7, e a Jaxi de Esperantina, 0, olha, por incrível que pareça, eu vi aqui alguns lances, né, no canal Aldaxi JP, esse time do Ajax, rapaz, essa goleada surpreendeu todo mundo, né, no canal Aldaxi JP, todo mundo falando, e o goleirão Matheus, rapaz, era o Matheus, o goleirão do Ajax, né, o goleirão Matheus, defendendo o Ajax, e, segundo ele, não esperava esse resultado, porque foi um time preparado para a competição, mas não deu, né, Chapada do Lajeiro venceu pelo placar de 7 a 0, 7 para Chapada do Lajeiro, 0 para o Ajaxi de Esperantina, e não deu para o Ajax, né, e o outro jogo foi Novo Horizontino e Capim Grosso, né, onde o Novo Horizontino bateu a equipe do Capim Grosso, pelo placar de 4 a 1, né, foi 4 para a equipe do Novo Horizonte, Novo Horizonte, perdão, Novo Horizonte, e 1 para Capim Grosso, Capim Grosso que é o ministro de Esperantina, né, então com esse resultado Novo Horizonte, e Chapada do Lajeiro classificada aí, para a próxima fase do campeonato da localidade, Arena Carnaúbas 2024, né, onde segue esse final de semana agora, olha, você vai seguir esse final de semana agora, a organização é Del, tá aqui o nome do homem aqui, rapaz, o homem é bom, viu, tô lá no grupo lá, graças a Deus, obrigado Del, pelo carinho da galera aí, obrigado, tamo junto, viu, olha, e vai seguir esse final de semana, ó, campeonato do Arena Carnaúbas 2024, tá bom, vai seguir esse final de semana, é rodada tripla, sabadão, tá bom, às 16 horas, tem América Futebol Clube, do treinador Zé do Leite, Paulo CR7, Paulo Vaca Brava, e companhia, e Jacaré da Vermelha, viu, América Futebol Clube, Jacaré da Vermelha, lá na região de, Arena Carnaúbas, em Carnaúbas, município de Batalha, Caracimbas, Caracimbas, município de Batalha, né, isso, e depois, às 5 horas, tem Boleiros, que é o campeão do Jacaré da Vermelha, e a equipe do Vila Real, e fechando a rodada tripla, às 18 horas, no sábado, tem Boqueirão Futebol Clube, e Real Black, tá bom, tudo isso na Arena Carnaúbas, lá em Caracimbas, né, rapaz, município de Batalha, né, olha, rodada do sábado, olha, isso aqui é a rodada do sábado, domingo, temos rodada também, domingo, temos rodada, domingo, dia 14 de julho, Arena Carnaúbas, vai ter, ó, Vila Tinguis, versus Paredão de Ferro, Vila Tinguis, versus Paredão de Ferro, aí depois, às 5 horas, vai ter Mercadinho, Papagaio, e Marajá, e fechando a rodada, às 18 horas, vai ter aqui, ó, Arena Massapê, e Malhada do Meio, organização, é bel, tá bom, mandar um abraço aí, para toda a galera, que faz o grupo de WhatsApp, Arena Carnaúbas, 2024, obrigado, pelo carinho, tá aí, jogos, rodada tripla, gente, esse final de semana, sábado e domingo, três jogão cada dia, sábado, mais três jogos, sábado, três jogos, Arena Carnaúbas, em Cacimbas, dois, entrada de Cacimbas, dois, tá bom, município de batalha, e domingo também, rodada tripla, mais três jogão, para a gente conhecer os próximos classificados, também para a segunda fase, o negócio tá, o negócio lá é rápido, viu, é tiro curto, se é tiro curto, a galera tem que se preparar, para acompanhar o jogão, ali na Arena Carnaúbas, lá em município de Batalha, um abraço, meu amigo Del, tamo junto, próximo vídeo, a gente traz todos os resultados, aqui no canal, ao Daxi JP, valeu, obrigado, pelo carinho. Olha, meu povo, agora a gente sai um pouquinho aqui da Arena Carnaúbas, agora a gente vai para a cidade de Lusilândia, tá bom, a cidade de Lusilândia também, os campeonatos estão pegando fogo, vou trazer resultados aqui do último, do último, dos últimos jogos aí, que aconteceu, lá na região de 90, da Inox, manda um abraço, e para o meu amigo David, David da 90, tá bom, David é organizador aí do campeonato, e no último sábado nós tivemos a equipe do Coxinha e Tipis, Tipis com muitos reforços aí, inclusive alguns jogadores aqui da cidade do Agui Pires, mas não deu para o Tipis, o Coxinha do Maranhão venceu o Tipis pelo placar de 2 a 0, viu, 2 para o Coxinha e 0 para o Tipis, então com esse resultado aí, o Tipis vai ter que jogar o próximo jogo para a vitória, tá bom, derrota já era, é dois jogos na chave, né, então vai ter que pensar só em vitória o próximo jogo do Tipis, tá bom, Coxinha 2, Tipis 0, e no domingo nós tivemos Landoar 2 e Redbills, rapaz, com um, o que que está acontecendo com o Redbills, o Redbills do treinador Lima, rapaz, o presidente Lima aí, é, não deu para o Redbills não, viu, 2 para o Landoar, e 1 para a equipe do Redbills, né, então, com esse resultado aí, Redbills complicada aí na competição também, mais um representante da cidade, Joaquim Pires, Landoar 2, Redbills 1, e aí, resultado, viu, olha, vamos trazer aqui, ó, esse jogo foi válido aqui pela, a, válido pela chave, Grupo C, viu, Redbills e Landoar, e o Landoar venceu pelo placar de 2 a 1, jogo do domingo, né, então, olha, com esse placar, o Redbills vai fazer o último jogo aqui, vamos ver aqui, Redbills, 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 ainda vai encarar o Vasco-olândia, viu, jogo difícil aqui para o Redbills, jogo complicado, viu, é, aí, meu amigo, esse final de semana vai ter rodada, viu, vai ter rodada aqui do Grupo D, dia, dia, só domingo, né, tá marcando aqui dia 15, dia 15, do 6, olha, tá, eu acho, vamos lá, dia, é, porque esse final de semana agora é 13, né, sim, sábado, dia 13 do 7, vai ter, dia 13 do 7, sábado às 16 horas, tem Meninos da Vila, e Canaã, tá bom, lá na região das 90, e no domingo, dia 14, nós vamos ter às 16 horas, Tropa do Mantém e Barro Vermelho, tá aí, rodada aí do final de semana, né, sábado e domingo, sábado nós vamos ter, dia 13, tem Meninos da Vila e Canaã, e domingo, às 16 horas, lá na Arena Josino, dia 14, tem Tropa do Mantém e Barro Vermelho, jogos aí valendo para a fase, valendo agora, classificação para a segunda fase, porque com esse, o Barro Vermelho já venceu o primeiro jogo pelo placar de 4 a 1, agora jogando pelo empate, se classifica, dependendo de algum resultado lá da chave, ele está classificado, porque o Barro Vermelho está 5% na competição, então, dá os parabéns aí, para o meu amigo Itamar, Itamazão aí do Barro Vermelho, e companhia, lá na região de 90, é o primeiro campeonato do BOE, conjunto 90 de Nox, Campos de Osino, conjunto 90 de Nox, organização David Celso, tá bom? A patrocínio Prefeitura Municipal de Lusilândia, e também apoio do Secretaria Municipal de Esporte, lazer de Lusilândia, Piauí, tá aí, mais uma rodada aí, passada limpa aqui no campeonato do BOE, da localidade 90, tá bom? Olha, a gente continua falando aqui da cidade de Lusilândia, porque está acontecendo também o primeiro campeonato do BOE, de Fute Society 2024, lá na taça, secretário Júnior Portela, Arena Pretinha, assentamento Angelim, Lusilândia, a organização é Renata e Família, tá bom? Apoio Secretaria Municipal de Esporte de Lusilândia, Piauí, e também patrocínio é Prefeitura Municipal de Lusilândia, onde no último sábado, tivemos o jogo, olha, sábado, dia 6, dia 6, nós tivemos Chelsea 0 e Vasco-Holândia 3, esse Vasco-Holândia aqui, pai, é o campeão lá da Copa São Pedro, viu, time bom, viu, Vasco-Holândia aí, vamos ter que trabalhar, ver como é que é esse Vasco-Holândia aí, esse ano, porque ele já foi campeão da Copa São Pedro, lá em Lusilândia, quinta Copa São Pedro, e agora bateu a equipe do Chelsea, lá na Arena Pretinha, pelo palco de 4 a 3 a 0, né, e o outro jogo do domingo, foi no domingo, dia 7, às 3 horas e 45, teve a Avenida 2, e a equipe do Angelim também 2, 2 a 2, 2, 2 para o Angelim e 2 para a Avenida, aí eu te convido, mais uma rodada, 13 e 14, tá bom, dia 13, às 3 horas e 45, tem Juventus, é a equipe do Atlético Luzilandense, tá bom, Juventus e Atlético Luzilandense, e domingo, fechando a rodada, mais uma rodada, tem o Red Bulls e a equipe do Ideal da 90, da 87, perdão, Red Bulls, olha, ele não pode perder, pensa em perder não, viu, tá, vem de derrota, perdeu de 1 a 0 no primeiro jogo para o Real Liverpool, e agora vai ter que encarar a equipe do Ideal das 90, tem que vencer tudo ou nada para o Red Bulls aí do Presidente Lima, né, é domingo, viu, domingo, domingo às 3 horas e 45 minutos, tem a equipe do Red Bulls, mais uma vez em campo, lá na Arena Pretinha, encarando o Ideal da 87, valeu, meu amigo Renato, da Arena Pretinha, tamo junto, obrigado pelo carinho de vocês aí na cidade de Luzilândia, a gente só tem a agradecer o carinho dessa galera aí da cidade de Luzilândia, da Luzilândia toda a grande esportiva de Luzilândia, a gente agradece o carinho de vocês, tá bom, imenso mesmo, de onde quer que o canal Aldax JP chegue, tá chegando, a gente que fazemos aqui o canal, a gente agradece mesmo o carinho imenso de vocês, valeu, tamo junto, obrigado, valeu, meu amigo Renato, próximo vídeo, todos os resultados aí do final de semana. Gente, agora a gente sai um pouquinho aqui da cidade de Luzilândia, bora falar um pouquinho da Copa CS Multimarcas, no município de Muricidos Portelas, Arena Parque Bela Vista, né, Arena Bela Vista, Parque Bela Vista, Campo Society, organização do meu amigo Sávio Murici, e esse final de semana nós vamos ter rodada dupla, viu, sabadão, sabadão de futebol, sábado, às oito horas da manhã nós vamos ter porcos versus barro vermelho, mais uma vez o treinador Itamar, tá bom, vai ser porcos, viu, porcos e versus barro vermelho, às oito horas da manhã, e às dezesseis horas continua a rodada do final de semana, sábado, dia treze, estreito e tigres, aí a gente vai conhecer os dois últimos semifinalistas, né, da competição, né, já lá já tá o Bahia, e também a equipe, não me recorda aqui, que venceu o quebra-dedo, rapaz, no último jogo, na última rodada, depois no próximo vídeo a gente vai falar direitinho o emparelhamento, mas vai sair os dois últimos classificados esse próximo final de semana, agora vai ser sabadão, horário às oito horas da manhã tem porcos e barro vermelho, e às dezesseis horas lá no parque Arena Bela Vista, tem estreito e tigres, tá bom, estreito do treinador Fabinho, tá bom, tudo isso sábado, dia treze, organizar o Parque Bela Vista, Campo Social de Parque Bela Vista, organização Sávio Murici, tá aí, primeira Copa CS Multimarcas, seguindo aí, e quartas de final, chegando com tudo aí, lá na região do Murici dos Portelas, vamos dar um abraço aqui pra toda a galera do Murici, que acompanha o canal, obrigado pelo carinho, e a gente segue por aqui, tocando a bucha pra vocês aí, obrigado mesmo pelo carinho, tá bom, gente? É isso, né? Tamo junto, firme e misturado. Então é isso, gente, o vídeo de hoje é no oferecimento de Mercado Uniforça, da maior força da economia, generalmente isso, todo dia, baratinho, baratinho, é ali no centrão da cidade de Joaquim Pires, Avenida Manoel Antônio de Oliveira, em frente à Parque União, ao lado da RG Rações, você encontra o Mercado Uniforça, com muita promoção, viu, muito preço baixo, um espaço mais amplo, mais agradável, muito mais comunidade, pra receber todos os seus amigos, e seus clientes, tá bom? Obrigado pelo carinho, é Mercadão Uniforça, a força da economia, tá bom, gente? Antes de eu terminar o vídeo, queria pedir pra você que não me é inscrito ainda no canal, Marcos Alves Entrevistas Amadoras, teve com a gente lá no São João, tá bom? Teve lá fazendo os bastidores junto com o canal Dax e JP, foi bom demais, se inscreve aí rapidinho no canal Marcos Alves, tá aí, se inscreve bem no cantinho, procura aí Marcos Alves Entrevistas, e você vai encontrar o Marcão lá no YouTube, tá bom? Com todas as entrevistas, fez a cobertura também lá, da Copa Arena Luiz Meirelles, tradicional campeonato de futebol de areia da Arena Luiz Meirelles, tá tudo lá no canal Marcos Alves, vai lá, se inscreve lá, dá essa força aí pro meu amigo Marcão, pra aumentar a família Marcos Alves, juntamente com a família Aldax e JP, valeu, obrigado pelo carinho, e até o próximo vídeo. Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, e ativa o sininho, pra receber notificações sempre que sair vídeo novo. E aí, Obrigado.